Hoje eu vou te ensinar a insultar de maneira corporativa. Quando você quer falar pra alguém, para de encher a porra do meu saco, você vai falar isso aqui. Você não recebeu notícias minhas porque eu não tenho novidades sobre esse tema, mas pode deixar que assim que eu tiver uma atualização, eu vou alinhar com você. E quando você quer falar, eu já te falei isso 10 vezes, seu burro. Aí você fala, eu acho que estamos tendo um ruído de comunicação porque essa informação já foi passada previamente. E quando você quer falar, você é um puta de um mentiroso. Eu estou tendo um pouco de dificuldade de assimilar as inconsistências que você apresentou aqui. Bem fina. E quando alguém está pegando crédito do seu trabalho, você fala assim, fico feliz que as minhas ideias estão sendo expostas para uma audiência maior, mas das próximas vezes eu gostaria de ser incluída na expansão da mensagem. E por fim, quando alguém dá aquela ideia péssima. Você quer falar, a verdade que você quer falar é, que bosta de ideia. A gente está confiante que essa é a melhor solução ou vale a pena explorar mais alternativas? Ai, eu amo gente, me mandem mais ideias. E aí E aí E aí E aí Obrigado.